Na Cama Comariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão ônibus, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igual esse que eu tô aqui, pode sim, pra você ter sonhos maravilhosos e sonhos também. Sabe por quê? Porque esse é o melhor colchão do Brasil, que você encontra também em qualquer loja de departamento aí da sua cidade, beleza? Bem, eu vou falar de jovialidade de empresário. Eu tô aqui com o Rafael Silva, ele é mineiro, mas ele achou que o Piauí era um lugar de oportunidade. Você pensa que ainda não? Ele vai já contar pra gente que é. E pra cá ele veio e aqui ele fez sucesso, já trouxe toda a sua família pra morar aqui. E ele dizia pra mim agora que essa terra é a terra do melhor povo, do qual eu concordo com você. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Mariano. É uma alegria te receber de verdade. Eu gosto de gente como você, jovem, que tem ideal, que pensa e que diz assim, ali vai ser bom pra mim e pra ali tu vai. Exatamente. Sempre assim, pensando positivo e pra frente. Conta pra mim um pouco da sua história. Você é mineiro, achou que deveria sair de Minas, a gente acha, nós que moramos aqui no Piauí, achamos que Minas é o topo de tudo. Como é aquela região pra ali, não é verdade? Aí a gente tá aqui, aí você tá lá e disse, não, eu vou pra lá. Conta pra gente, que é pra poder até dar autoestima pras pessoas daqui e as pessoas daqui dizerem assim, é realmente aqui que é bom. E aqui que é bom. E aqui que é bom. Eu que o digo com você. Aqui é excelente. As oportunidades que nós temos aqui, as pessoas que viajam, que conhecem o nosso Brasil, chega aqui, acredito que todos vejam a mesma coisa que eu, oportunidade. Minas, Rio, São Paulo, são muitos envolvidos pela mão de obra de vocês, pela luta, porque vocês acreditaram. E acabou que aqui demorou um pouco mais. Esse boom ocorreu nos últimos anos. E quando eu cheguei, eu vi essas oportunidades. As pessoas procurando restaurantes melhores, mais entretenimento, mais oportunidades de trabalho, acreditando mais nelas mesmas. Então eu falei, bom, aqui é meu lugar. Pra quem quer começar, pra quem vê uma oportunidade, a hora de agarrar era agora. Isso é muito importante, porque você é jovem. Você poderia ter dito, não, eu vou morar em São Paulo, eu vou pro Rio Grande do Sul, eu vou pra Santa Catarina. Não, o certo seria, o certo seria, mas aí você disse, não, eu vou pro Piauí. Piauí, terra seca, terra pobre, um estado pobre, que as pessoas dizem que eu não considero e não é. Nós sabemos que não é, né? Então você, quando vem pra cá, e aqui você dá certo, aqui você constrói uma família, né? Aqui você traz a sua família, você mostra que é totalmente diferente o que as pessoas pensam. Mariana, a sua visão foi perfeita em relação ao que as pessoas acham daqui. Quando eu falei que ia vir embora pro Piauí, eu trabalhava, eu tinha 21 anos, trabalhava em uma grande empresa, tinha o maior cargo da empresa, tinha um salário bom. E eu abri mão disso em prol a longo prazo. Não foi longo. Eu tô aqui há quatro anos e meio e eu considero que eu avancei na minha vida 20 anos. Sim, sim. As pessoas aqui são muito acolhedoras, entendeu? Elas acreditam naquela ideia que você propõe a elas. E isso facilitou muito esse acolhimento, as pessoas me receberam com o coração aberto, me deram a oportunidade de mostrar pra elas que eu queria fazer algo diferente. Aqui é um lugar de múltiplas oportunidades e vai continuar assim durante um bom tempo. Eu acreditei e eu continuo acreditando. Tanto que eu já tô no meu terceiro empreendimento em quatro anos e meio. Trouxe meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Eu acho que a gente precisa de uma base. A partir do dia que você sai da sua casa, como eu fiz, eu saí pra um dia poder ter minha família mais perto, em uma condição melhor. Eu não vou dizer que eu alcancei essa condição, mas a gente sente que juntos nós estamos conseguindo isso dia a dia, passo a passo. Porque quantas pessoas teriam coragem de fazer o que Rafael fez? De abandonar um salário muito bom, com 21 anos, morando em todos esses lugares que você falou. Morei no Paraná, Rio, São Paulo. Vi várias realidades e você fala, vim pro Piauí. Na época o Piauí era o terceiro estado mais pobre do Brasil. É verdade. Você é louco? Esse caminho que a maioria não quer fazer é o que eu recomendo pro jovem. Que ele acredite naquilo que ele sente. A gente sente o coração, o empreendedor, o coração dele vive às temperaturas altíssimas. Por quê? Aquela hora que tudo tá frio, gelado, lá no fundo tem uma coisa falando com ele. Faça, não desista. Faça alguma coisa que você gostaria pra você, pro próximo, que você vai ser recompensado por isso. E nada mais importante do que ter esse reconhecimento que tá com você, podendo contar um pouquinho da minha história. Aí eu que tô feliz de você estar aqui, você jovem, um cara talentoso, contando isso, esse exemplo de vida. Pra você que tá aí do outro lado da telinha. O Rafael é um cara jovem, mas já tem a sua história pra ser contada. Você já tem uma história, você já traçou a sua história. Aí é só dar continuidade a tudo e com certeza será uma continuidade de sucesso. Você já tem sua esposa, já tem seus filhos, né? E isso é muito legal. Isso é viver e viver e saber viver e fazer o bem. A verdade infinita é essa. Fazer o bem pro próximo, levar alegria. Já levei alegria com uma casa de show. Levo saúde com uma distribuidora. E hoje vendo a tapioca vai ser algo que eu vou levar pro Brasil inteiro. Levando a cultura que vocês me deram oportunidade de conhecer. E a nossa tapioca é boa. É excelente. Melhor ainda que nós vamos fazer que o Brasil inteiro vai conhecê-la através da nossa empresa. Uma alegria estar contigo. Parabéns pelo cara decente que tu és. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Virei que eu falo hoje, eu virei de verdade. Mas vou te dar esse travesseirozinho aqui. Você sabe pra quem você vai levar, não sabe? Sei sim. Da minha amiga querida, que eu quero um beijo na vela. Mariana, um beijo no seu coração. Olha, aqui tem a marca do colchão ônibus, que é a tecnologia do prazer. A marca do nosso quadro Na Cama com Mariana, da TV Antena 10. E da nossa recorde, do qual a Antena 10 representa tão bem no Piauí. Excelente. Muito obrigado pela oportunidade. Trabalhando com empresas como essa, tenho certeza que vai impulsionar ainda mais a minha carreira. Vamos fazer a fim? Esse foi Na Cama com Mariana.